E aí galera do Nerd Glee Club, tudo bom? Meu nome é Luiz Kendi Maeda Mais conhecido como Kendi Maeda ou Gangnam, como Andréa Caneda me chama E tô aqui pra fazer um review hoje pra vocês do fumo Fantasia Cactus Breeze Tô sendo um colaborador teste aqui, convidado pelo Beto Queiroz E vou fazer um review aqui e espero que vocês comentem Pra saber o que vocês acharam, o que faltou, o que precisa comentar E eu acho que é isso Se vocês puderem me ajudar aí Agradeço o Beto pela chance aí que ele tá me dando E... Bora fumar galera, vou armar aqui pra vocês No meu Picobol Vocês podem ver um Roche bem pequeno Consegui ele no 5 Star que eu pedi com um pack de Tangears Vocês podem ver, ele é bem grosso Bem resistente E cabe muito pouco fumo Eu já usei bastante ele Já fumei Fantasia nele com setos de 3 coconut Durou praticamente uma hora Muita fumaça, gosto e nada de queimado Queimado bem no finzinho mesmo Vou mostrar primeiro o corte pra vocês Não sei se vocês conseguem ver aí Corte padrão da Fantasia Só a coloração do fumo mesmo Que não é tão padrão Não sei se vocês conseguem ver aí Bem melado o fumo Padrão da Fantasia mesmo Ele é mais da cor, parecido com a cor do Maitai da Fantasia Também, do Surfão West Ele é meio marrom com vermelho aqui Armar aqui pra vocês Eu não tenho o costume de pensar a Fantasia não Eu deixo ele bem soltinho Vou armando aqui Daí eu vou mostrando pra vocês Tem alguns galhos aqui O corte da Fantasia eu gosto muito Pois eu acho ele muito fácil de preparar Comparado com Star Wars, por exemplo Que ontem mesmo eu fumei um loft de Blue Mist Pra preparar no Alien Foi bem chato Aí não sei se vocês conseguem ver Fumo bem soltinho mesmo Só dou uma ajeitada nele só Eu normalmente fumo no meu KM Mas como eu estou em Itaporanga, Estado de São Paulo Eu não estou com ele aqui Daí eu vou usar o meu Bambino Com o Abafador da Mia E eu uso bem pouco de água Daqui a pouco eu mostro pra vocês Vai... Quem quiser... Quem tem Bambino aí E quiser tentar Eu uso 5 quadradinhos de água Encho até 5 quadradinhos E... Um fiozinho de água A mais Estou aqui ajeitando o fumo no rosto Sem prensar, sem nada Deixa bem soltinho mesmo Que eu acho que pra essa fantasia Pra você não desperdice Porque... Chega uma hora que ele fica com gosto de queimado E no fundo ainda O fundo... Você vai ver ele Tá melado ainda O fundo não tá bem queimado Eu não tenho um aproveitamento muito grande dele E como é fumo importado Eu acho que não vale a pena ficar gastando assim Não só pelo preço Mas pelo problema de importação Esse fumo aqui eu vi ele Há muito tempo atrás sendo comentado Mas hoje em dia Eu não tô vendo ninguém comentar dele É um fumo que eu acho que vale a pena fazer uma review dele Que eu gostei bastante Aqui Vocês conseguem ver aí Bem abaixo da borda Na altura do pino Vou fazer um garfinho aqui Vou usar alumínio Reynolds Eu sou um cara bem metódico Na hora de esticar o alumínio Meus amigos até falam que eu estico muito Nem precisa tanto Mas eu gosto Eu acho mais fácil de furar O carvão não tem nem risco de encostar no fumo Ou travar o fluxo do fúnel Ainda mais que o Reynolds é bem grosso Pra ele descer Tem que fazer muita força Até mesmo no outro dia eu tava numa festa Um amigo Eu tinha esticado o alumínio certinho Num fúnel Um pouquinho maior que esse O small fúnel Do Ruka Xixa Eu tinha esticado O amigo meu foi lá e bateu o dedo bem no meio E o pino do small fúnel Daquilo é bem alto Mas mesmo assim Sem problema nenhum Fumamos com o fluxo normal dele Sem nenhum problema Aqui passei o dedo na borda Como vocês podem ver Bem esticado Tamborzinho mesmo Sem problema algum Vou usar um acessório Que eu gosto muito Que poucas pessoas Tenham o costume de Comprar ou ter Não sei Eu gosto muito Meus amigos também que Já foram fumar em casa Já utilizaram Eles também me gostam bastante É o fumar e foil poker Esse aqui é do modelo novo Que tinha um modelo antigo Que o ferrinho Era mais grosso A madeira também Ele era menor Daí às vezes Era um problema Porque Se você vai furar até o final Ele fazia um furo muito grande No alumínio E queimava muito o fumo Daí ele acabava ficando Com gostinho de queimado Já esse aqui O furador O ferrinho Ele já é bem mais fino E Para mim Está sendo o melhor furador Que eu comprei até hoje Mostrar furando aqui Para vocês Eu faço a furação O primeiro anel Eu faço até o final Aqui Como vocês podem ver Aqui Primeiro anel feito Até o final Vou fazer um segundo anel Aqui até o final Também Podem ver O furador Ele fura com facilidade Até o final Sem problema algum Sem descer o alumínio Sem nenhum problema Fiz três anéis de furo Até o final Vocês podem ver aqui Até que o furador Trouxe um pouco de melasso Junto Deu uma sujada Aqui em cima Mas nada que Uma limpadinha Não resolva Vou passar o dedo Mesmo por cima Só para tirar o excesso Aqui Que isso nem vai atrapalhar No fumado Dá uma última esticada Uma selada aqui Vocês podem ver Não está 100% Mas também Não vai ter nenhum problema Na hora de fumar Bem esticadinho Um bambino aqui Como eu comentei Como eu comentei aquela Nível de água Vocês conseguem ver certinho Eu acho que não Porque eu não estou tendo Um suporte aqui Segurando a mão mesmo Mas são Cinco quadrados de água Cheio E uma linha só Nível bem baixinho de água Mesmo Que eu acho que dá um fluxo Bem Bem legal Vou pegar os carvões E já volto fumando Fala galera Voltei Estou aqui com o meu bambino Três carvões de coco Tinha esquecido Que eu coloquei Eles para acender E eles Foram Diminuindo E ficaram Um pedaço Bem pequeno Mas Não tem problema algum Vai dar para fumar Bem legal aqui Qualquer coisa Sendo o set De dois coconados Vai durar Bastante Vai ficar bem legal Vou falar aqui Do cheiro primeiro Para vocês Para mim é uma salada de fruta Isso aqui Não tem uma definição Melhor que isso Cheiro de salada de fruta E é um cheiro Bem presente Bem forte mesmo Não é aquele cheiro Bem fraquinho Assim Não É um cheiro Bem presente mesmo Bem diferente Da Star Wars Assim Qualquer outro Como eu falei É uma marca que eu gosto muito Porque tanto o cheiro Como o gosto São bem presentes Bem fortes E esse aqui também Não deixa nada a desejar Acabei de colocar os carbonos Que não faz um minuto Vou mostrar a fumaça Aqui para vocês E fala um pouquinho do gosto Esqueci de comentar Estou usando a Fence Rose Azul Normal Original Peguei com o Alex Do 5 Star A fumaça ainda está pequena Porque eu acabei de puxar Não faz muito tempo Que eu acendi No que eu coloquei No que eu coloquei os carbonos Mas Daqui a umas 5 puxadas Já está bem Bem legal Enquanto isso Falar um pouquinho mais Do Fumari Foi o Poker É um acessório Que O Beto Acho que talvez não conheça Mas o Gabriel Favro Que vocês provavelmente Viram Eu Nas reviews dele Que eu Faço Faço parte Da mais De boa parte Das reviews dele Ele Realmente Adora Esse acessório Ele Estava me enchendo o saco Até uns tempos Porque ele Queria um E eu não Tinha como Eu fiz o pedido Para mim E não pedi para ele Até hoje Ele me enche o saco disso Mas eu já pedi um desse Para ele Logo logo Ele vai estar fazendo Uma review Para vocês Com o furador Aqui Vocês podem ver A fumaça Já está bem Bem legal O fluxo também Está bem Legal Supera para mim Qualquer Mi Assim Eu acho que O Bambino É um arguilho Que Quebra um galho Muito bom Sabe Para quem não tem Um KM Bambino Assim É muito bom Eu levo ele mais Para festa Ou coisa parecida Viagem Que ele é portátil Que o KM Realmente É um Trampo De ficar Carregando Para lá E para cá Fora que É perigoso Tal Pode acontecer Algum acidente Quebrar Já o Bambino É mais fácil De repor Qualquer coisa O vaso dele O corpo do Bambino Encaixa em Vaso de Qualquer Mi pequeno O QT O Gelato Encaixa perfeitamente Fuma Bem legal Também Aí a fumaça Está bem legal Vocês podem ver A fumaça padrão Da Fantejo Bem denha Em grande quantidade Eu gosto muito Da Fantejo Por causa disso A fumaça Não deixa a desejar E o gosto Ainda então É bem forte O gosto É idêntico ao cheiro O gosto Perfeitamente O cheiro Não muda nada A primeira vez Que eu fumei ele Eu senti Que o gosto Estava mais forte Do que o cheiro Agora eu já acho Que está Bem parei ali O gosto Com o cheiro Está bem próximo Acho que é porque Eu abri ele Naquele dia Com o tempo Ele perdeu um pouco O cheiro e o gosto Mas ainda Sinta um ótimo fumo Eu noto Para ele Seria um Um oito Um nove Assim Porque eu acho Um fumo Bem gostoso Se você Está meio Joado de doce De cítrico De mentolado Principalmente Ele é uma boa pedida Ele não é Tão doce E também não é Muito cítrico Ele é levemente cítrico E um doce Médio Assim Questão de fumaça Do nove Para todos Fantage do nove Nunca vi um Fantage que Faça Fumaça Menos fumaça Do que Que eu estou soltando Agora Todos que eu já fumei Eu achei Uma fumaça Bem legal O corte do Nove Também Bem fácil De preparar Bem legal O cheiro Do Oito Oito e meio Mais ou menos Oito e meio Que é um Cheiro muito bom Só que Fumar uns Três rochas Dele aí Já começa a enjoar Se eu for fumar Três rochas No mesmo dia Se eu fumar Ele A cada Dois dias Sem problema Difícil Enjoar E eu acho Que é isso Galera Valeu aí Pela atenção Espero que vocês Continuem Seguindo Narguilha Club Que eu acho Que é um Blog Bem promissor E é isso Valeu Galera E Quem sabe Até a próxima Tchau